Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Panela da Gi. Hoje eu vou fazer o passo a passo da minha maionese. Normalmente aqui o pessoal de casa gosta muito porque a maionese é um pouco mais suave, sem muito tempero. Mais legumes mesmo com maionese, tá? Então assim eu mostro como eu faço o ponto dos legumes, que eu gosto mais al dente, a quantidade de maionese que eu faço. Então eu tô postando porque no vídeo anterior eu fiz o frango a passarinho com batatas ao forno e eu fiz esse acompanhamento pra servir aqui em casa. Então eu gravei com muito carinho pra mostrar pra vocês, tá? Enquanto roda a vinheta, eu peço pra que vocês se inscrevem no canal, deixem seu likezinho, compartilhem essa receita, tá? Me conta como que você faz sua maionese aí na sua casa. Você coloca maçã? O que mais você coloca? Porque assim, eu tô dizendo lá no vídeo que pode colocar ervilha, milho, palmito, pode desfiar frango, aí fica meio salpicão, né? Depois eu mostro pra vocês como que faz também, tá bom? Então ó, conto com vocês pra divulgar o meu canal. Eu sou nova aqui, mas eu trago tudo com muito carinho pra vocês, tá bom? Do simples ao mais, ao que requer um pouco mais de preparo. Mas tudo com muito carinho, tá? Então ativa o sininho também, quando você se inscrever, ativa o sininho. Aí recebe as próximas receitas, o YouTube avisa, tá bom? E não esquece de deixar um comentário pra mim, me dar um retorno aí do que vocês estão achando. Pode fazer alguns pedidos também, tá? Eu vou fazer questão de postar pra vocês. E pede beijinho que eu mando, tá? Obrigada, roda a vinheta. Oi, gente. Então, aqui são meus legumes cortados grosseiramente, em pedaços maiores. Batata, cenoura, vagem, mandioquinha, tá? A mandioquinha, ela cozinha mais rápido do que a cenoura, a batata e a vagem. Então você corta em pedaços maiores pra elas poderem harmonizar e ficar prontinha todas na mesma textura. Eu gosto de al dente. Então após pegar pressão, de 5 a 7 minutos, tá? Até 8, porque eu deixei um pouco maior. Aqui também, às vezes, eu coloco tudo com casca e depois eu tiro, que eu também acho muito prático. Neste mesmo momento, você pode colocar ovos pra cozinhar separadamente, tá? Caso você queira colocar ovos. Aqui, ó, após 7 minutos, ficou os legumes prontinhos, tá? Pode verificar. Eu vou tá cortando pra vocês dar uma olhadinha na textura de como é al dente. Por que que eu gosto de al dente? Tem gente que gosta, gente, de deixar a batata mais molinha, pra ela poder quase que misturar com a maionese. Eu já prefiro os legumes inteirinhos, ó. Tá vendo aqui eu mostrando? Al dente, ou seja, fica mais durinho. Eu prefiro, tá? Mas aí, se você gosta de tudo mais molinho, da maionese misturada com a batata, deixa aí uns... Deixa eu verificar. Uns 8 minutos, tá? De 8 a 10. Se você cortar muito pequenos legumes, tem que tirar com menos tempo a pressão. Beleza? Ó, que eu tô cortando. Depois eu passei pra um recipiente maior, porque aí eu vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de maionese, o sal, um fio de azeite. Nessa etapa, você poderia também colocar os outros ingredientes. Aqui eu finalizei, eu tô mostrando pra vocês, que fica bonitinho passar pra um outro pirex e alisar. Também coloquei cheiro verde na minha, tá? Pra quem gosta, pode colocar tomate e cebola na maionese. Fica a critério de cada um e gosto de cada um, tá? Como hoje o meu frango já tinha batata, né? Já era temperado, que eu fiz um frango ao forno. Hoje eu fiz uma maionese meio que só legumes com a maionesezinha, tá? Ó, eu coloco pouca maionese, porque a minha fica assim, ó, sequinha. Isso também é ao gosto. Se você gosta de uma maionese mais puxada na maionese, beleza. Pode colocar mais e você vai mexendo e vai experimentando pra ver a textura, tá? Aí fica realmente a critério de cada um. Bora lá, se inscreve, deixa seu like, compartilha essa receita, me ajuda a divulgar esse canal. Eu vou trazer muitas coisas legais. Fica atento aí, ativa o sininho, que eu vou colocar uma receita maravilhosa essa semana. Fica esperto que essa você vai gostar e todo mundo vai, ó... Fica esperto que essa você vai gostar e todo mundo vai, ó... Fica esperto que essa você vai gostar e todo mundo vai, ó... Fica esperto que essa você vai gostar e todo mundo vai, ó... Fica esperto que essa você vai gostar e todo mundo vai, ó...